Jorginho Esta dodói Tava dormindo agorinha, bem calminho Mas agora acordou brabinho, né? Só dorme sono de passarinho Aí acorda com qualquer coisinha Dá uma peninha ver ele assim Mas é meu grudinho E adoro ficar coladinha com ele o tempo todo Abraçadinho E ainda tá com essa tosse que não passa, coitadinho Ele acorda e fica meio irritado Mas já vai melhorar, né? Todo dia é assim Mas a gente fica aqui Cuidando e paparicando até ele ficar Eu investi apenas 10 reais na Arara Trade E consegui reformar toda a minha casa É um aplicativo onde você pode sacar seu dinheiro A qualquer momento De forma simples e rápida Quer ganhar dinheiro comigo? Basta clicar no canto inferior esquerdo E vamos juntos nessa Tá bonzinho de novo E ele fica todo manhoso Quer colinho o tempo todo Dizem que filho é assim Sente quando a mãe também não tá bem Acho que ele percebe porque mamãe também tá meio caidinha esses dias Mas não largo, não Quando ele tá assim Me sinto ainda mais perto A gente vai se cuidando junto Ele com a tosse Eu meio cansada, mas tudo bem É só fase Daqui a pouco os dois ficam bonzinhos E ele olha pra mim com esses olhinhos tão confiantes Mesmo Dodói Como se soubesse que tô aqui E tô mesmo Acho que é isso que deixa a gente mais forte, né? Ficar assim Juntinho Um cuidando do outro Tchau 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 Tchau